Vou deixar registrado aqui o que tem acontecido com relação à liderança do PSL. Basicamente, ali formaram-se dois grupos, um grupo que tem uma visão política da coisa e um outro grupo que tem uma visão, não sei se está certo, mas vamos dizer, vai, uma visão mais ideológica do trabalho. Então, o pessoal da visão política, existe muita reclamação, porque muitas das vezes o deputado é eleito na base do governo Bolsonaro, mas ele exige o mesmo tratamento de outros deputados. Então, ele quer uma liberação de emendas, ele quer, às vezes, até cargo. Não que isso seja ilegítimo não, pessoal. Às vezes, são cargos até que estão sendo ocupados por pessoas de administrações anteriores e aí eles pedem para que sejam trocados por indicados por eles. Mas, enfim, o que nós temos que ter na cabeça? É que todo mundo ali é soldado do presidente Bolsonaro. Todos nós devemos, inclusive eu, a nossa eleição a ele. Então, se, de alguma maneira, ele age em desconformidade com o que o deputado do PSL pensa, a minha opinião é que o deputado do PSL tem que segurar a sua onda, seguindo a sua batida, levantando as suas bandeiras, colocando adiante o que ele pensa e não ficar se apegando a emendas parlamentares ou a cargos. Mas, infelizmente, muitos deputados tomam para si como uma coisa quase que pessoal, dizendo que o presidente não atende ele ou o ministro não está falando com ele, etc. E fica sentido por conta disso. E aí acaba ocorrendo essa mudança, esses caminhos opostos. Estar ao lado do presidente é ser vidraça, é estar preparado para tomar porrada toda hora, é estar preparado para ter o caminho, eu costumo dizer, o caminho da pessoa que trabalha, que rala, ele é sempre mais difícil, ele é sempre mais árduo, nunca é o caminho mais simples. O caminho mais simples, normalmente, não é um caminho legal. Só que, nesse caminho mais trabalhoso, onde há mais meritocracia, que é mais difícil, você sempre coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo. Então, o que a gente tem que fazer é confiar. Confiar no presidente. Muitos deputados do PSL talvez não tenham tido o convívio suficiente para confiar no presidente. Em que, pese publicamente, muitos deles dizerem, inclusive, que são mais filhos do que os filhos do presidente. Vocês sabem muito bem de que eu estou falando, né? A Bolsonaro de saia. Eu estou citando só um exemplo, poderia citar outros, mas é para pegar leve. Então, nessa fissura que ocorreu dentro do PSL, e o presidente também pedindo transparência nas contas, etc. Algumas denúncias sobre candidaturas laranjas, enfim. Muitos problemas que não têm nada a ver com o presidente, mas, de todo momento, tentam vincular ele a esses problemas. Então, não vale a pena você, depois de determinado ponto, continuar nesse partido. Tudo bem. Cada um vai para um lado. Mas, o PSL, ele tenta, né, muito, através da deputada Joyce Rossmann, apoiada por outros. Sim, por outros. Júlia Lemos, professora Dani Pimentel, todos vocês que estão nas redes sabem de quem eu estou falando. Eles acabam formando um grupo que tenta dar um golpe na minha liderança. E por que eles querem dar um golpe na minha liderança? Primeiro, o PSL, a liderança do PSL, tem em torno de 100 cargos comissionados. Então, são 100 cargos que eles podem nomear livremente. Então, tem esse lado. Segundo ponto. O líder, ele indica quais deputados vão para quais comissões. Então, nesse breve período em que a Joyce conseguiu ser líder, o que ela fez? Ela trocou, por exemplo, toda a comissão da CPM e da fake news. Tirou o Felipe Barros, tirou eu, tirou a Carolina Detone, que somos deputados atuantes, né? Notoriamente, o Felipe Barros, a Bia Kicis e a Carolina Detone. A Carolina e o Felipe, inclusive, são membros titulares da comissão. Então, eles têm que estar lá, estar lá. Eu sou suplente. Normalmente, como os deputados do PSL sempre estão presentes, o meu voto não vale nada. Eu vou lá muito, é para expressar minha opinião, para falar, quando eu acredito que seja pertinente. Mas ela tirou esses deputados. Para quê? Para colocar outros, que certamente não terão essa atuação. Que são os deputados de Daniel Crispim, o Júlia Lemos, e tem mais dois lá que eu esqueci. Então, a cabeça da Joyce funciona numa retaliação. E aí eu digo, eu não estou retaliando ninguém. Eu estou tentando fazer uma liderança onde todos tenham o seu espaço. O que aconteceu na liderança? Quando eu cheguei lá, existia o corpo, vamos dizer assim, o núcleo duro da liderança do PSL, foi formada com pessoas indicadas pelo delegado Valdir. Quando eu cheguei na liderança, eu mantive absolutamente todos eles. Eu dei uma chance para que eles provem que são pessoas técnicas. E eles têm provado isso todos os dias. Estou muito satisfeito com a assessoria do PSL, a parte jurídica, a parte de plenário, enfim. Sempre dá para melhorar uma coisinha ou outra, mas são detalhes. Eu acredito que dentro da liderança nós estamos muito bem servidos. E mantive todos eles, em que pese terem sido nomeados pelo delegado Valdir. Com relação aos cargos, todos os cargos foram mantidos. Inclusive desse pessoal que fica dando pancada na gente dia e noite. Mantive todos os cargos. Tentei dar uma chance para ver se a gente conseguia fazer alguma espécie de paz ali. Duas semanas assim mantive. Até que a segunda secretaria, segunda vice, segunda secretaria, acabou por... Que é presidida pelo deputado Luciano Bivar. Começou a demitir alguns funcionários que eram indicados de parlamentares que assinaram a minha lista. Então uma retaliação. O que eu fiz? Para que pudesse continuar com o emprego dessas pessoas, eu cortei a cabeça. Eu acabei por demitir, exonerar, algumas indicações do deputado, dos deputados que apoiam essa ala mais ligada a Joyce Rossmann. Então peguei quatro deputados e tirei todos os cargos deles. Então agora a gente tem vagas para absorver todos aqueles que venham a ser demitidos da segunda vice. Presidida pelo deputado Luciano Bivar. Outros deputados que me criticam e seguem criticando sem problema nenhum, mantém todos os seus cargos dentro do PSL. Política você não pode fazer com o fígado. Você tem que fazer de maneira racional, bem tranquila. Então dessa maneira é que eu estou procedendo. Com relação às comissões, todos os deputados que estavam nas comissões antes daquela semana confusa do PSL, onde ocorreu a guerra das listas, eu retornei todos eles para as comissões onde eles estavam. Então as comissões seguem tranquilas. Inclusive uma parte bem importante que é a comissão mista de orçamento, eu mantive parlamentares que não assinaram a minha lista. Inclusive estou tendo uma boa relação até com uma boa parte deles. que não estão pegando isso como uma guerra pessoal. Continuam tendo atividade deles, continuam fazendo o seu trabalho e assim, a depender de mim, seguirá sendo. Eu não entrei na liderança para tirar todos os cargos dos deputados que não assinaram a minha lista e tampouco para remover os deputados que não assinaram a minha lista das suas respectivas comissões. Então é dessa maneira que eu tenho atuado. Como líder, eu também tive acesso às indicações orçamentárias dos parlamentares. Então é por isso que eu estava até perguntando o quanto que a deputada Joyce Rossmann indicou de emendas parlamentares junto ao governo e o quanto cada outro deputado, relis mortal do PSL, indicou. Porque ela indicou acima de todos os outros, muito acima de qualquer outro deputado. É por isso que eu pergunto. O exemplo tem que dar de cima, gente. Não adianta você falar que comer só arroz e feijão todo dia faz bem se você está comendo caviar e lagosta. Todo mundo tem que comer arroz e feijão. Então eu tive uma reunião no governo e com relação à execução das emendas parlamentares dei a ordem para que fosse executada de maneira unânime. O mesmo que é para mim, é o mesmo que vai ser executado para a Joyce é o mesmo que vai ser executado para a Daiane para a Carolina Detone, para o Felipe Barros, para o Véquices para todo mundo. É o mesmo montante de dinheiro com relação às emendas parlamentares. Eu sei que muita gente vai me criticar, vai falar que eu não deveria fazer isso ou que eu deveria agir de outra maneira. Porém, se a gente quer fazer a paz e ter o mínimo de convívio eu acho que tem que ser dado tratamento igual para todos. A Joyce está demonstrando que não tem condição de fazer isso. É muito desequilibrado. A fama dela lá dentro já é essa. Uma pessoa que tenta a todo custo galgar qualquer lugar de destaque independente de ter mérito ou não ela acha que teve uma votação excelente e por isso tem que ser a dona de tudo. Eu tive uma boa votação também. Consegui pela primeira vez presidir uma comissão. Como disse no começo do ano, não seguirei presidente. Outro deputado do PSL muito provavelmente vai assumir meu lugar na Credem. Vamos ver quem será essa pessoa. Mas estou cedendo lugar para que outro venha a ter a experiência de presidir uma comissão. E assim começar a construir o seu caminho ali dentro do Congresso. Sempre lembrando que o Jair Bolsonaro foi eleito depois de 28 anos no Congresso Nacional sem ser líder, sem ser presidente de comissão sem ser indicado para nenhuma relatoria notória e tendo esse espelho dentro de casa não sou eu que vou começar a seguir, a dar um exemplo diferente desse. Um pouco mais adiante, acho que falei muito até sobre liderança, PSL teve um especial do Porta dos Fundos um negócio totalmente bizarro um repúdio à fé cristã, à religião um negócio tão baixo nível que até a Associação Nacional de Juristas Islâmicos os islâmicos fizeram uma nota de repúdio não só ao Porta dos Fundos, mas também à Netflix. Eles colocaram lá Deus tentando a todo momento seduzir Maria para ter atividade sexual com ela retrataram Jesus de uma maneira sexual também, sexualizado então é um claro ato que visa o que? O desrespeito, provocar, ferir, bater realmente esculhebar, cuspir, enfim e aí quando você fala alguma coisa ao contrário certamente é a oportunidade que eles têm para tentar dizer que nós é que somos os intolerantes eu só fico só pensando no tipo de produto, no tipo de marca que apoia a Porta dos Portos de Fundos ou que usa um dos seus atores para divulgar a sua marca certamente não merecem qualquer tipo de respeito não merecem respeito merecem no máximo a tolerância, obviamente porque vivemos em sociedade ninguém vai pregar que tem que acontecer alguma coisa de mal com eles mas assim como eles têm a liberdade de expressão nós também temos o direito de agir e comprar os produtos que bem desejamos fica aí o alerta para você que é anunciante do Porta dos Fundos e lamentavelmente também a Netflix indo indo por esse viés outra questão que gerou polêmica eu queria falar com vocês um pouquinho de polêmica foi o livro da deputada estadual por Santa Catarina do PSL Ana Carolina Campanholo a Ana Carolina Campanholo tem um livro chamado Feminismo Subversão e Perversão e eu estou lendo esse livro e uma parte do livro ela defende ela traz bons argumentos para as chamadas escolas single sex ou seja, escola que é só de homem ou a escola só aceita meninas como alunos como alunas ela embasa tudo o que ela fala em artigos de jornais matérias publicadas dados estatísticos muito disso ela coloca na nota de rodapé que a gente sabe que pouca gente lê mas eu inclusive tirei uma foto e postei onde a própria Ana Carolina Campanholo ela demonstra que na Inglaterra existe um declínio não só na Inglaterra mas em vários outros países há um declínio nesse tipo de escola que dá margem às chamadas escolas mistas ela expõe o seu posicionamento mas só que ela também apresenta um dado que as 25 melhores melhores escolas da Inglaterra 90% são single sex então é uma forma de ensino que pode ser válida existem escolas mistas existem escolas single sex uma delas é o colégio São Bento muito tradicional no Rio de Janeiro do século meados do século XIX que foi inaugurado 1800 e alguma coisa acho que 1858 se não me engano se não me falha a memória e no Enem de alguns anos atrás o exame nacional do ensino médio acabou ficando com a quarta posição ou seja não é algo pouca coisa você estar ali entre os 10 melhores colégios do Brasil na prova na prova do Enem então chamei atenção para isso muita pessoa vai falar que eu sou retrógrado estou fazendo vexama na internet mas cabe cabe a cada um fazer o seu julgamento e eu acredito que é saudável que exista essa opção para os pais que assim desejam matricular o seu filho então é mais ou menos isso daí pessoal agradecer a vocês que estão acompanhando essa live ver aqui alguns comentários Netflix lixo Valdir Gomes e eu assisto e olha que eu assisto bastante Netflix tem vários seriados é interessante eu que estou deixando de assistir televisão então normalmente eu fico só no smartphone ou quando é para ligar o aparelho de televisão eu ligo conectado à internet e é mais ou menos por aí estou terminando daqui a pouco esse giro principalmente aqui pelos países do GCC ou em português CCG que são os países árabes aqui então estamos falando de Oman Kuwait Bahrein eu visitei vamos lá vamos pela ordem cronológica cheguei com uma comitiva da Credem onde nós visitamos estivemos no Emirado dos Árabes Unidos e em Israel os deputados acreditam que tenham ficado muito satisfeitos com o que viram muita coisa ali para mim também era novidade em que pese já ter ido a trabalho a Israel muita tecnologia os israelenses de braços abertos para a gente disponibilizando muita dessa tecnologia às vezes de maneira até gratuita a gente vai levar algumas demandas principalmente para o MCTIC que é o ministro coronel Marcos Pontes e para o MRE chanceler Ernesto Araújo sobre o que a gente viu que a gente presenciou lá alguns contatos já feitos também na área de defesa para assessoria parlamentar das forças armadas que tem dentro da câmara para fazer essa ligação junto ao ministério da defesa e muita coisa bacana e interessante e quando você vem ao país da pessoa quando você tem uma autoridade um presidente da comissão de relações exteriores de defesa nacional que sempre carrega consigo o peso de ser o filho do presidente você leva também um pouco do prestígio então as autoridades do lado aqui do Emirados Árabes de Israel eles olham isso como um ato de respeito então talvez a relação seja para valer e por aqui por onde eu caminhei na sequência depois dessa semana no Emirados Árabes em Israel eu vim sozinho uma comitiva formada formada por apenas um deputado no caso eu os meus assessores não vieram nessa viagem e a gente tem falado aqui com autoridades no Oman Bahrein e Kuwait Oman, Bahrein e Kuwait é exatamente isso Oman é um país que não é muito conhecido pelos brasileiros mas que aqui no Oriente Médio é o que recebe o maior investimento brasileiro que é na fábrica da Vale que fica nesse país chamado Oman é um sultanato eles tem um congresso mas dentro do congresso há um poder do sultão o sultão nomeia metade dos ocupantes do congresso a outra metade ela é eleita o sultão tem o poder de veto e é muito restrito existem muitas leis códigos de conduta mas que o povo segue eu fiquei muito impressionado porque você vê agora não estou falando só do Oman não mas Oman Bahrein Kuwait Emirados Árabes Unidos todo local que você vai nesses países árabes o asfalto é lisinho é limpíssimo é tudo muito bem organizado são países super desenvolvidos normalmente a esmagadora a maioria da população ou quase 100% ou muito perto de 100% é alfabetizado cada um com a sua diferença com a sua peculiaridade aqui no Kuwait eles dizem que são um pouco é o país mais democrático do Oriente Médio por ter um parlamento onde existe uma influência menor do Emir Emir que é o vamos dizer assim é o monarca aqui que é uma monarquia constitucional então é bem é bem interessante você ter o contato com essas outras estruturas você traz bons exemplos e você pode às vezes até acabar por fazer essas ligações fazer esse elo falar por exemplo da Apex para um grupo de investimentos do Bahrein quem sabe talvez um voo direto do Bahrein para o Brasil a gente sabe que dentro do Brasil é muito difícil de você ter um voo barato normalmente os voos são caros e por vezes para o turista compensa mais até sair do Brasil infelizmente então é é uma outra cultura é um lado do mundo em que nunca foi explorado pelo Brasil e tem muita oportunidade aqui muita oportunidade de investimento o feedback é o melhor possível retorno para o Brasil não só com a bagagem de conhecimento mas de contatos que talvez venham a visitar o Brasil após essa nossa visita aqui isso daí vai abrindo margem para serem feitos acordos para serem feitos memorandos de entendimento talvez abrindo espaço para o turismo não só para que a gente possa conhecer esses países aqui do Golfo mas para que eles também venham para o Brasil enfim uma troca de experiência muito grande países aqui em sua esmagadora maioria islâmicos mas totalmente pacíficos totalmente seguros a gente sabe que por vezes tem problemas com religiões outras mas eu confesso que aqui fui muito bem tratado eu sei que muita gente vai falar ah mas você é autoridade você está indo em uma situação diferente como é que fica aí a questão do brasileiro que vai morar aí enfim o Brasil sempre está de portas abertas para ser a nossa casa óbvio eu vou defender principalmente repudiar qualquer tipo de assassinato de pessoas por serem pela sua religião a gente sabe que isso acontece muito com os cristãos sempre lembro de um vídeo chocante que eu vi pela primeira vez postado pelo pastor Silas Malafaia tem dois ou três anos onde ocorrem execuções de execuções de cristãos ao redor do mundo e graças a Deus a gente tem aqui países que nos recebem com muita hospitalidade para que por vezes a gente venha a tocar nesses assuntos sensíveis por exemplo ontem aqui na embaixada do Kuwait encontrei com o embaixador da Hungria tive a oportunidade de parabenizá-lo em virtude do chanceler deles o Peter o sobrenome é que é complicado começa com S Shratov alguma coisa assim que fez uma reunião nas Nações Unidas para tratar especificamente da perseguição religiosa e nós estivemos lá acompanhando o chanceler brasileiro Ernesto Araújo eu acho que é bem proveitoso é isso aí mesmo que a gente tem que fazer é marcar a posição ter prioridades e uma das prioridades no mundo certamente é a perseguição aos cristãos é a liberdade religiosa para todas as demais religiões também e não ficar discutindo assuntos outros que não são as nossas pautas do dia a dia ou não tem a maior relevância podem ter alguma relevância mas não podem ser tratados como prioridades então é mais ou menos por aí tive um bate-papo muito interessante também com uma brasileira que se converteu ao islamismo ela vestiu vestindo burka e tudo aquele burka para quem não sabe é aquele traje que você tampa o corpo da mulher só fica para fora os olhos e as mãos mas assim bem tranquilo gente bem legal bem bacana ter esse contato nunca tive contato com nenhuma mulher que estivesse vestindo burka um bate-papo em português mais próximo então quebra muito muita daquelas coisas imaginando como é que é a relação como é que é o marido a mulher é totalmente tranquilo ela mostrou aqui uma vida bem saudável bem satisfatória inclusive brincando falando que não muda nada para as outras religiões ou para as outras nacionalidades aqui no Oriente Médio também quem manda dentro de casa é a mulher então bem bem interessante pessoal obrigado pela força tamo junto aqui mais uma vez 10 e meia 10 e meia da noite estamos aqui em breve retornando para o Brasil um abraço fiquem com Deus